Fala rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada pra você, beijo aqui na área. Hoje eu vim trazer pra você a minha estratégia predileta aqui do canal do futebol virtual da Bet365, que é o que eu mais uso, que é o que eu mais gosto de usar. Não é tão difícil de pegar, mas requer alguns cuidados, como qualquer entrada que a gente faz aqui no futebol virtual. E é uma dupla que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, nesse caso eu vou pegar o próximo jogo da Copa do Mundo, selecionar um e-mail. Da Superliga, selecionar over um e-mail. Se você não faz a menor ideia do que é over um e-mail, significa que tem que sair dois gols em cada jogo, tá? Então tem que sair dois gols aqui no jogo da Superliga, e dois gols na Copa do Mundo, tanto faz o time. Saindo dois gols, a nossa aposta é ganha, beleza? Então vamos lá, esse jogo aqui que tá rolando, já tá 1x0, 1b e o outro, 0x0 ainda. Mas como qualquer mercado aqui da Bet365, a gente tem que tomar alguns cuidados, Então a gente vai fazer a seguinte estratégia, que é a que eu uso. Você vai esperar cinco jogos sem bater essa dupla. Então vamos imaginar que você tá entrando, que você tomou cinco heads em sequência. Você entraria só no sexto jogo, beleza? Então você espera cinco heads, que na verdade não são heads, porque você vai estar monitorando o mercado. E você vai fazer a sua entrada só a partir do sexto jogo. Isso é uma proteção, pra você não gastar seu dinheiro e só entrar quando a linha já estiver mais próxima de bater. Mesmo assim, tenha cuidado, porque a bet segura muito os mercados, beleza? A odd, como vocês estão vendo aqui, é mais ou menos essa de 2.8. É uma odd que eu gosto bastante de trabalhar, porque ela fica na média, sei lá, de 1.80 a 2. Aqui na Copa ela já bateu, e na Superliga ela já bateu, então teria dado a green. Se você não tem essa pegada de ficar monitorando muito o mercado, aqui na descrição tem um site de análise que eu utilizo, tá? Que aí ele já faz uma compilação de todos os resultados, é só você olhar e acompanhar como é que estão as lindas. Assinando esse site, você ainda ganha três robôs, que tem entrada em mercado de ambas, em mercado de over, over 2.5, em diversos mercados, beleza? Mas essa é a dica de hoje, faz uma duplinha no over 1.5, espera dar 5 jogos sem bater, 5 jogos que você estaria tomando um red, e aí você entra. Fechado? Valeu, aquele abraço!